Olá pessoal do YouTube, bem-vindo ao canal Ideias do João, então e hoje estamos aqui para mostrar aqui o Alporca da papaya mamão, ok, eu não mostrei como fazer, mas futuramente posso mostrar, ok, como podem ver está enraizado, ok pessoal, o objetivo do Alporca então é para a papaya ficar mais pequena, eu tenho aqui dentro da estufa, estamos aqui em Portugal e tenho a papaya aqui na estufa, como podem ver ela já está a bater lá em cima na estufa e a estufa tem 2 metros de altura, como podem ver ela já está a bater lá em cima e temos aqui outra a bater também lá em cima, ok, e o objetivo do Alporca então é para conseguirmos produzir papaya com a papaya mais pequena, ok pessoal, não tão grande. temos um pé de papaya pequeno a produzir e sem ocupar muito espaço, ok pessoal, então não esqueça de deixar o vosso like, partilhar nas redes sociais, o vosso apoio é muito importante, então vamos aqui tirar isto para ver como é que estão as raízes e vamos transplantar vamos começar a tirar aqui esta fita filma, ok, agora estamos em outubro, finais de outubro, já não comei a fazer mais Alporca, como podem ver o papaya já está a tomem a mufar por causa daqui do filma, ok, e não convecção, vamos tirar isto, isto foi uma fita que eu meti mas já apodureceu, este Alporca tem mais ou menos um mês e meio, dois meses, como podem ver temos aqui bastantes raízes a sair, temos de ter cuidado que são raízes muito frágeis, ainda, eu podia deixar um bocadinho mais de tempo pessoal, mas como temos entrado também no inverno, nunca vai deixar muito mais tempo, porque pode apodrecer aqui o resto da papaya, eu não quero isso, ok, se ela depois cortar aqui vai voltar a brotar, ok, vamos ver se conseguimos, então, eu se calhar nem vou tirar isto pessoal, para evitar da papaya partir as raízes ou para evitar ela morrer, porque as raízes ainda são muito frágeis, não convém então abrir já isto, como está aqui meio aberto de lava, é o suficiente para as raízes continuarem-se a desenvolver, eu vou cortar aqui para baixo e depois vou transplantar para um vaso. Então vamos usar aqui a serra, para ser mais fácil, vamos ter cuidado então para não partir nada, vamos cortar por aqui, com muito cuidado. Ok, está feito pessoal, podem ver ali as raízes a saírem, temos aqui a papaya, as raízes que podem ver, até me atrevia com um bocadinho cuidado, a tirar, então aqui as raízes, o plástico, eu vou meter mesmo assim pessoal, é melhor, como podem ver, cortei as folhas todas, maior parte delas, que é para não roubar a energia, enquanto ela não enraiza totalmente, ok, porque agora ela está por conta própria, só que as raízes que tem, a pecanos ainda estava colada, a metade agarrada à planta mãe, para se alimentar, mas agora está por conta própria só com aquelas raízes. Ok pessoal, por isso vamos colocar, vamos aqui ver, se esta quantidade está boa. Eu vou meter na mesma, assim, porque tenho aqui, esta parte aberta, não há stress pessoal. Vamos colocar aqui, agora a terra à volta. Este vaso, não é muito grande, para a planta que é, para a agressora que ela já tem, mas, para agora, para ela enraizar o resto, é o suficiente só. Depois, será transplantado novamente, para um vaso definitivo, ou para o chão, ok. Vamos aqui, colocar o resto da terra. Já depois, talvez, vamos colocar aqui, na cana. Agora é só preencher o resto com terra. Aqui está pessoal, vamos colocar um bocadinho de água. O tempo está úmido, nem sequer devia colocar, mas é só mesmo evitar de acumular ar. A terra já está meio úmida, também, não é preciso muita água pessoal. Na sessão mesmo, alguma. Mesmo assim, já vamos ficar aqui com o pé, com um metrozito de altura pessoal. Vamos aqui mostrar, a grossura. Como podem ver, tem uma grossura, está bem grossa pessoal. Só deixamos aqui estas folhas de cima, para ela se desenvolver. Eu, aqui nesta, vou colocar aqui, a canela, ou podem colocar tinta. Para cicatrizar aqui, então, a papaya, para o tronco dela, para não apadrecer. E vou colocar aqui, talvez, um saco, também, para evitar de cair água. Como está a chover, caem sempre pingos da umidade da estufa, cá para baixo. E acaba por molhar aqui, para apadrecer o resto do tronco. Este, como podem ver, tem um tronco bastante grosso. Fiz o método de cortar sempre a cabeça da papaya, para ela engrossar e produzir. Ela deu flores, mas, não sei se foi calor a mais, as flores secaram todas. Esta também está enorme, podem ver. Também já tem aqui uma boa estrutura. Eu, aqui nestas finas, podia fazer um alborque. Mas, aquela também já está ali começada a flor. Fora da época, não é? Agora, no inverno, não vai adiantar-me muito. Mas, como temos de entrar no inverno, e daqui a pouco veio o frio intenso, não vai resultar, porque já cheguei a tentar uma vez. E acabou por apadrecer, e não deu para fazer alborquia. O alborque, porque, devido ao excesso de umidade do inverno. Por isso, a melhor altura é na primavera, pessoal. Na primavera, no vorão, que é quando o tempo está mais quente e tem menos umidade. Vamos só ali, antes de acabar aqui este vídeo, vamos só ali mostrar uma outra papaya. Temos aqui mais uma, como podem ver. Esta é uma papaya nova. Ela começou a inclinar para a cor do sol, porque estava aqui muita sombra. Ficou, nasceu de uma maneira muito interessante. Também uma maneira boa, então, um método bom para terem espaços pequenos. Que é acontecer, como aconteceu aqui com a papaya. O tronco inclinar começou a cair. Eu coloquei aqui um pau para segurar. Aqui. A papaya. Para ela não cair mais, porque o peso estava cada vez a cair mais e estava aqui por cima do caminho. E depois não conseguia passar. Como podem ver, tem aqui um tronco bem grosso também. Tentei ler as reis da amostra algumas. Aqui o tronco já bem grosso. E tenho aqui uma flora. Também já está fora da época. Vamos lá ver se vai abrir ou não. Também já está a começar a produzir. Não sei se vai produzir alguma coisa, porque agora temos de entrar no inverno. Mas isto também é uma boa técnica. Até com um pau e uma corda incliná-la. Tipo bonsai pessoal. Guiá-la para ela ficar assim torta a propósito. Que assim ela vai crescendo. Ao invés de crescer reto para cima. Ela vai crescendo primeiro para os lados. Depois ela, por ela própria, à procura do sol, ela acaba por subir. E assim também é ocupamento de espaço na estufa pessoal. Mesmo assim já temos aqui. Já está muito perto do teto. Mas ainda falta um bom pedaço. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não te esqueçam de deixar o vosso like. Partilhar nos redes sociais o vosso apoio. É muito importante. Isso é só pessoal. Fiquem bem. E até ao próximo vídeo.